Giovanni Augusto, ele recebe ajuda, William A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado Virada de jogo Elton Gabigol Onde porra, Moscou, pachando o gol, mano Gol Tirou o zero do placar Caiu, viveiro, temos só um time jogando hoje, esse gol estava madurinho O time que tem elenco mais forte está sabendo impor seu volume de jogo Tiago, se continuar assim, vai marcar de novo E vamos ver o gol por um outro ângulo O Cruzeiro manda no placar agora O time tenta a jogada ali na lateral Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário Felipe Birubiro É agora o Luca, bando direto, bateu em cima do goleiro Não tem grande goleiro Saiu, não, fale Não tem grande goleiro Ele escapou, ele vai dando a logica e perdeu esse gol aí Ficou muito isso Ficou muito feita aí no marinho Fernando Bob Gilson Elton Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Sai daqui, bola Que você está trazendo muito perigo Biro, Biro A bola vai indo de pé em pé Felipe Eu não dou nada, não dá bem Giovanni Augusto Butner Manoel Giovanni Augusto A bola saiu Lateral marcado Giovanni Augusto Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso Passe lá para o outro lado do campo Para virar o jogo Apareceu bem o Dedé para tirar dali Cruzou mal E deu na mão do goleiro Não levou perigo Vai bem o goleiro para encaixar William E ele passa aqui, velho E ele manda o perigo embora Cadê? 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 Tá bom Logan, bora no ponte. Tudo preparado para o segundo tempo? Então bola rolando! Como assim? Vou colocar aqui embaixo. Colocou o Gabigol, cortou o Gabigol, cortou o Gabigol, cortou... Opa! Ele acertou e é pênalti! E é pênalti marcado! O juiz acertou, Cael? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. O cara é bem legal. O cara se jogou na frente do Gabigol. Eu passei na frente do Gabigol. O Gabigol... O Gabigol... O Gabigol para cobrança... Bateu o Gabigol... E é gol! Ele não tremeu no pênalti! O primeiro Gabigol... Ponte não bate pelo goleiro. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos! Era uma axila do goleiro. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Elton... Olha! Olha quem é que tem o goleiro! Ali vem uma ponte preta. Toma! Olha! Olha! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Que bola! Malina quem pode sair o goleiro! Olha! Olha a chance! Aparece muito bem o goleiro! . . Ele sentou em todo a batida na bola Ele sentou em todo a batida na bola Ele sentou ali, fez o gol Mas tem a chance Pega firme o goleiro sem rebote A pessoa prepara, deixa Vira ali, vai acabar pra frente Sobe bem ali contra a ataca da ponte Chega bem ali nosso esvadeiro Ele chama o goleiro pro jogo Ele sentou bem Vamos trabalhar bem aqui Vinícius Araújo Vinícius Araújo segura a bola Segura, arranjeita Que bola não, de tudo de primeira Gabigol Pega essa bola Cortou, Vinícius Araújo Vai para o gol Vai para o gol Sensacional O que vale é que ele tirou o perigo dali Que caça Que caça O que ele tirou o carcinha Vai para o gol Olha o Gabigol Cortou, eu vou do meu bem O Pena será útil Voltou ali Agora ele não se complicou Agora não Mas o que ele está fazendo aí Vai para o gol E lá vem a pontifeta Que bolão Que contra a ataca aqui embaixo Tira bem lá Interceptação sensacional Era uma bola difícil Giovanni Augusto Falta marcado Cruzeiro vai cobrar Falta do quê Tipo O zaga está lutando Também Não vai pegar mais Que isso é o morto Olha essa bíblia Passou não vai pegar mais Fica até devagarzinho Elton Vem a ponta preta Vamos marcar na ponta preta Não dá Não dá brecha Semboreita Vem a vinha Vem a vinha pra frente Vila abrindo a sua lateral Vila abrindo a sua lateral Segui a bola Vila passa a bola Vila passa a bola Vila na frente ali pro Vila Vai sair o gol Cortou a Lula Cortou a Lula Vila passa a gol de cruzeiro Gol Gol goal Cai um outro gol e nenhum sinal de misericórdia E tem que ser assim mesmo Thiago Não faz sentido nenhum diminuir o ritmo agora Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo É o pé e coloca do lado Será que é replay? Não é não É o time dando a saída de novo E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Lá vem a ponte, lá vem a ponte ali. Felipe. Trabalhando, voltou, treinou. Foi no cantinho e entrou. Gol. Boa da ponte. Um abraço lá, alinhazado ali. Um abraço, Caio. Lá no cantinho. Ele colocou a bola onde quis, Thiago. Thiago, gol de quem joga muita bola. Repara que ele busca o posicionamento adequado e bate no cantinho do goleiro. Giovanni Augusto. Vinícius Araújo. Os companheiros chegaram ali pra dar opção. Não, mano, é o cara que atras, velho. O cara que joga na ponte lá, velho. Elton. É muito bom. Não parece muito tocar isso. A ponte que ele vai tocando lá, ali atrás, ali, pra nós... Tanto falta, que nós tá ganhando. E ali é uma ponte que ele concordou. É isso aí, ó, paciência pra rodar a bola. Quem for mais forte vai levar. Próxima bola fora vai mexer no time técnico da casa. Toca bem ali, nossa... Passa, passa, meu. Que bola enfiada ali com o rio, com o Vinícius. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha. Mas a opinião que vale é a do assistente. E aí, o cara tá tudo caçado. Ele mesmo, tá tudo caçado. Como não tem um atacante aqui. Vamos pôr aqui o Marquinho. Vamos tirar aqui o William. 1, 2, 3. Vamos ver o Citorião aí, né? O Sardis, caçado. Birubiru. Marquinhos. Não, olha o que ele fez, Caio. Ele fechou o olho e quis estufar as redes, Thiago. Tem o Nisso. Marquinhos. É até demais ali. Helton. Marquinhos. É até demais, Marquinhos. Vinta goleada por aqui. 4 a 1. Caio, parece que um dos times não tava muito afim de jogar hoje, hein? Também fiquei com essa impressão, eu acho. Faltou. Tchau. 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 Tchau.